Uepa! Voltei aqui no início do vídeo, porque só pra variar, eu esqueci de pedir pra vocês avaliarem o vídeo, vocês aí que gostam de vídeo de maquiagem, resenhas de produtos de maquiagem, hoje eu vim aplicar essa base da Charlotte Tilbury, vou fazer seis vídeos aí de base, e ó, tá aqui minha maquiagem pronta, hoje eu fui nos tons rosados, ontem eu fui nos tons terrosos, hoje eu tô no rosadinho, mais barbezinha, como o Dirmende, e no final do vídeo eu falei desses três produtos também, que são super baratos da Essence, e que eu estou apaixonada, tá bom? Bora lá assistir o vídeo passo a passo. Lasca o dedo no joinha e lasca o dedo negativo, bora! Bom dia! Olá pessoal, tudo bem? Tô eu aqui de novo, Cacau, do jeito que eles angeliões gostam. Bom gente, ó, se arrumem comigo, vou me arrumar, hoje é terça-feira, no Brasil é feriado, mas aqui não, é um dia normal, é dia das crianças, né, no Brasil. Então, eu vou provar outra base. Ontem eu provei essa aqui, ó, a Dermablend, achei que a base ficou linda na pele, mas infelizmente ela não segura. Eu saí melecando tudo, óculos, eu passava a mão assim, pegava no copo, o copo ficava melado, aí alguns de vocês falaram assim, Cacau, tem que selar com pó, eu não uso pó, tá? Mas eu prometo que eu vou fazer um outro teste, usar essa base uma outra hora de novo, usando esse pó translúcido aqui da Catrice, porque o pó da mesma marca eu não tenho, sem chance de eu conseguir, e nem vou comprar também só pra testar não, porque não vale a pena, tá? Hoje eu vou testar essa base aqui, ó, da Charlotte Tilbury, eu tenho bases da Charlotte aqui, ó, mas eu tenho essa aqui, ó, que é a Magic Foundation, ela deixa a pele bem... Ela é uma base bem fininha, sabe? É uma base levinha, de cobertura média, essa aqui já é uma base de cobertura alta, é a Foundation Stay All Day, né, que é pra ficar dia e noite, 24 horas, e ela promete ter cobertura alta. Foi a Nubia que me deu de presente também, essa aqui é a cor 6 natural. Vamos ver se essa cor vai dar pra mim. Pretendo, essa semana todinha, eu pretendo provar todas as bases que eu ganhei, que eu ganhei 6 bases, eu pretendo provar todas aqui em vídeo, independente de qual seja o vídeo, se é de rotina, se é de passeio, eu pretendo cada dia usar uma pra contar pra vocês aí se eu gostei ou não, tá? Porque de todas que eu ganhei, a única que eu já conheço e que eu sei que é boa é essa aqui, ó, só que ela não aguenta o calor do Brasil, então pra você que tá aí no Brasil, só se for inverno. Eu vou aplicar com o pincel e depois eu venho com a minha esponjinha úmida pra ver se, pra dar uma afinada, sabe? Bom, é como se estivesse pintando um quadro mesmo, ó. Bem, cobertura bem alta, viu? Eu gosto de deixar a área dos olhos por último pra não ficar excesso de produto na área dos olhos. Eu vou dar uma acelerada, né, gente? Porque senão o vídeo fica longo demais, porque esse vídeo aqui não vai ser só de maquiagem não, tá? Eu vou arrumar minha casa e tal, que a Nina teve aqui ontem. A Nina, quando ela vem aqui, minha filha, ela joga tudo pra cima. A casa fica de cabeça pra baixo. E eu deixo, né, porque tem medo dela ficar com ciúme da mel. Tem que tomar muito cuidado, que até então, até 12 dias atrás, ela era o único neném da casa. Agora já tem a prima, né? Tem que tomar cuidado. Ficar aqui. Tá vendo? Aqui eu já tô aplicando o restinho do pincel. A cobertura. Maravilhosa. Cobertura alta mesmo. Não tem cheiro de nada, um cheirinho de rica. A outra de ontem tem um cheiro forte. De tinta. Esfumar aqui. A área dos olhos eu vou deixar pra esticar com a esponjinha, tá? Que eu quero que fique uma pele bonita. Agora eu vou esfumar. Vou começar por aqui, que já tá com pouco produto. Eu aplico mais produto nas laterais, que é onde tem melasma. E... Ó, esfumar a raiz do cabelo aqui, ó. Pra não ficar marcado. Acelera. Peguei só a restinho do pincel aqui, gente. Aí apliquei com batidinha em cima da minha pálpebra, porque ela é muito sequinha e o que eu passei nas laterais não foi suficiente pra cobrir a área dos olhos aqui. Aí eu peguei só pincel sujos, nem coloquei mais produto, não. No! Que base maravilhosa. Eu tô com o espelho de aumento aqui, ó. Meus poros cobertinhos. Amei! Nesse vídeo ainda, nós também vamos fazer o teste de transferência, tá? Que foi o que me fez descartar essa aqui. A pele fica linda, maravilhosa, a base é linda. A cor foi perfeita pra minha pele, mas transfere demais. Aí pra mim já não serve. Nós vamos fazer a mesma coisa com essa aqui. Agora eu vou terminar a minha maquiagem, vou me arrumar, se arrume comigo, misturado com resenha, batalha de base, tudo junto e misturado. Tô passando uma segunda camada aqui, ó, só nas laterais, porque eu quero ver, constatar e contar pra vocês se ela é uma base que dá pra fazer camada. Apesar que não precisa, porque a cobertura dela é bem alta. Mas, vai que você tá com o rosto bastante manchado e com a pele precisando de bastante correção, né? Eita, pincel bom. Soltando as cerdas tudo na minha pele, ó. Pincel velho, precisa jogar fora e colocar outro. Dá pra construir camada assim, viu? Tranquila. A camada que eu apliquei em cima, o pincel não tirou de baixo. Então, quer dizer que dá sim, é uma base que dá. Tem base que não dá pra construir camada. Quando você tenta colocar a segunda camada, o pincel vai arrancando a primeira. Essa dá. Linda. Amei a base. Mas isso eu só vou saber no final do dia. Normalmente, no final do dia eu entro lá no outro canal, entre nós, ao vivo com o povo. E aí, eles olham lá. Foi lá mesmo que o povo viu, ao vivo e a cores, que é a outra base. E isso... Nossa, tá parecendo um fantasma, mas não é não, é a luz que tá estourando, viu? E também a base, né, gente? Ela é igual uma pintura de quadro. Você fica com a tela branca pra depois ir montando a sua arte, né? E é isso que eu vou fazer agora. Em câmera rápida. Ontem eu fiz uma maquiagem em tons terrosos. Hoje eu quero fazer uma maquiagem em tons mais rosados, tá? Só vou fazer um pouquinho de contorno. Bem pouquinho. Não quero maquiagem forte, não. Eu coloquei um pouquinho de blush, esse aqui, ó. Rosinha velho, na pálpebra fixa. E agora eu tô passando essa sombrinha aqui da Naked na pálpebra móvel. E aí, eu vou colocar um pouquinho do iluminador da Naked também nessa pálpebra pra dar um pouquinho de luz aqui. Igualzinho eu fiz ontem. Cadê? Aqui, ó. É um iluminador meio que gliterinado, tá vendo? Eu tenho usado muito na pálpebra. Eu não gosto muito de sombra cintilante. Porque eu não tenho controle da cintilância que eu quero. Então, eu aprendi aí com as meninas no YouTube. Que eu posso fazer a minha própria sombra cintilante. Porque aí eu que decido quanta cintilância vai ter minha sombra. E eu tô amando colocar esse iluminador. Só toco o dedo. Ó. Eu só toco o dedo e a pálpebra fica com gliterinadinha, sabe? Deixa eu passar um pouquinho dessa sombra na parte inferior do olho. Que eu também tenho gostado pra aumentar os olhos. Ó. A mesma sombra. Olha como a gente vai mudando de conceito. Isso aqui já é véi. Eu nem tinha canal no YouTube quando a mulherada começou a passar sombra aqui na parte inferior do olho. Achava bonito pros outros. Mas toda vez que eu fazia em mim, eu não gostava. Eu achava que pra mim não funcionava. Hoje eu gosto. Não em todas as maquiagens, mas em algumas. Ó. É assim, ó. Você vai testando. Vai fazendo um retoquinho aqui, vai fazendo um retoquinho ali. No final tudo dá certo. Maquiagem, meu amor, sem máscara de cílio, pra mim, não realça. Tem que ter com e sem máscara de cílio, daqui a pouco você olha com. Uma camadinha de nada, viu? Com, sem. Outra coisa. Eu dei um borrãozinho na minha boca com lip liner rosa. Mas é só porque eu quero dar uma rosada no meu lábio, porque eu tô com o olho bem forte. Ó, a máscara de cílio é tão boa, gente, que ela parece que a gente tá com cílio postiço, ó. Essa aqui da Essence, que eu vou fazer um vídeo de favoritos hoje ainda, tá? Aproveitando essa maquiagem aqui. Aí eu vou tirar um pouquinho desse borrãozinho, que eu quero quase nada de cor no lábio. Pra eu colocar... Um lip, um glossinho, sem cor, tá vendo? Ó, em color. Ainda tem um pouco de hialurônico aqui ainda. Mas como vocês podem ver, ó, maquiagem não basta. Tem que ter um conjunto. Olha a transformação. Ui! Mas também não precisa de muito. Eu só coloquei um pullover, uma calça preta, tipo legging, só que de tecido. E agora eu vou me perfumar, meu amor, com um dos meus perfumes favoritos pra outono e inverno. O Dune, da Christian Dior. Só que esse aqui é o Eau de Toilette, tá? Porque o Eau de Parfum é muito forte, me causa enjoo, náusea. E aí, gostaram? Ó. Essa máscara de cílio. Menina! Ela é tão boa, que se você colocar mais de um lado do que do outro, você vai ficar com o olho torto. Porque cada vez que você passa uma camada, ela faz... Maravilhosa! Eu vou mostrar aqui pra vocês, neste vídeo, três produtos que eu estou amando. Um é essa máscara de cílio da Essence, ela é nova, ela é a Double Trouble da Essence, menos de três euros. O outro é esse corretor de sobrancelha aqui, ó. Também da Essence, só que o pincelzinho dele, você tem que... Usou, já limpa com o alquinho e guarda, porque senão ele vai ficar duro depois. Também super baratinho. E outro que eu estou amando da Essence é esse delineador líquido aqui, ó. É complicadinho de aplicar? É, pelo menos pra mim é. Ó, eu passei um delineado, fiz um delineado médio aí. Ó. Eu estou amando esses três produtinhos super baratinhos da Essence, tá? Tem Essence no Brasil, não sei como é que são os preços da Essence no Brasil. Mas aqui, na Suíça, na Alemanha, principalmente onde eu compro, é literalmente falando preço de banana, tá bom? E aí, gostaram? A base é linda. Ela é meio emborrachadinha. A base, quando ela é meio emborrachadinha, pra nós maduras, ela é bom, porque quando a gente sorrir, ela acompanha, sabe? A pele já madura. Mas isso aí eu vou contar pra vocês mais tarde ou no próximo vídeo, quando eu for provar a próxima base, eu conto o que que eu achei dessa. Exatamente como eu fiz dessa, tá? Que eu dei o feedback hoje do que que eu achei. No próximo vídeo, provavelmente amanhã, eu dou o feedback do que que eu achei dessa, porque, claro, eu vou ficar maquiada agora o dia inteiro. Hoje é terça-feira, de manhã. E quando for a noitinha, eu entro lá no Ao Vivo. E quando for amanhã, eu gravo outro vídeo usando outra base, provavelmente essa aqui, da The Ordinary. E aí, essa eu já conheço, mas eu não lembro mais. Eu lembro que na época eu gostei bastante, mas a gente vai... Eu nem sabia fazer vídeo naquela época fazer de novo, tá? E aí eu conto no próximo vídeo o que que eu achei dessa base aqui, depois de ter ficado o dia inteiro com ela na pele, já que ela promete ser 48 horas, tá bom? Pra dia e noite. Ou seja, você põe de manhã, só tira no dia de manhã. Tem que cumprir a promessa, senão não vale. Joinha, você que gostou. Negativo, você que não gostou, não tem problema. O importante é que você avalie o vídeo e a gente se vê no próximo, tá bom? Fui. Tchau, meus amores.